Fala galera, eu sou o Natsuki e eu vou dar continuidade aqui em R.A.M.Origins É, vamos jogar na fase aqui, eu não sei qual é o nome dela ainda Porra! Pobre Margarida, o nome da fase Carinha da maguinha Meu Deus, maguinha Me ajuda que eu te ajudo, você passar a cara aí tá difícil Eu ia jurar que ia ser fácil de coletar os eléctro Ah, soluço agora não Nossa, é boys Eu queria entender como é que funcionava primeiro Beleza, o negócio vai subir Ele deu um ótimo tempo aqui pra me pegar a tritinha bonitinha Tem muito cara de se parede falsa, de se parede da direita Desce, boneco, pelo amor de Deus Não tem problema, tem coração aqui Ah, eu não peguei a medalha Eu tomei o dano, eu perdi a medalha, eu viajei, cara Sobe, 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 vambora Quando ele tá errando Nossa, eu consegui me casar nada Tá, tem muito cara de ser parede falsa, mas não é parede falsa Parede da direita Vou pegar o rabo, vou continuar apalhando tudo aqui Agora eu bato minhas paradinhas Nossa, ele subiu muito mais rápido agora Caraca, o pessoal me esmagando É porque eu peguei o caminho errado Depois que eu entendi que eu tinha que ir da esquerda e põe da direita Como eu peguei da direita e põe da esquerda, eu tentei que corrigir É que isso custou a minha vida, né? Ai, meu Deus, eu tô dando mole aqui Não tem problema aqui Ai, foi, 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 foi A vida lua vai ficar aí, então o nosso time de me restar Tem uma lua não ainda Eu quero isso por coração, por coração dá bastante Não é bastante, é bastante, mas Cara, eu tô tentando bater pra frente O boneco começou a dar soco parado, cara É ridículo, não tem coisa que vai pra cima, vamos reparar Cara, é ridículo, dá pra bater rodando pra poder ir pra frente E agilizar, cara Eu não ia poder nem ficar fazendo essas bobeirinhas Quase que eu deixei o bichinho azul pra trás Ele é essencial pra passar nessa parte aqui Ele abriu o caminho junto pra ele Tô pra em cima dele pra passar Eu não sei se eu pegasse o coração Por que que eu tô me arriscando, cara? Eu sou uma pena de mim Com o qual eu brigo muito pra conseguir conectar Vou passar por baixo A gente tá quieta Alcançou? Vai, me deixa o pude na corrente Não, eu vou ficar aqui Fugiu? Ele vai me matar de qualquer forma Trouxa, trouxa Ei, beleza Eu sou negro, cara Tá, vou brincar com ele não Porque já tô perdendo muito tempo aqui Já faz de qualquer forma Fui difícil Vou acabar perdendo mais tempo aí Cara, é ridículo, cara Você tá segurando pro negócio E do nada ele vira pro outro lado Pegado pelo coração Ah, você voa, filho Meu Deus Ele falou um ai Eu fui querer fazer isso antes Aí depois eu tentei corrigir Mas aí já é Ai, eu creio Nossa, eu ia passar correando Ué Não entendi nada Como o saco do bicho Vocês viram onde eu fiquei? Tá Aos poucos você tem que conhecer todos os ataques do bicho Porque não tem como passar de primeira sem você Corre Passar pra trás dele De alguma forma ele ficou com o saco de dados Também Só ficar agarrado dentro da... Acionado, dentro dele Agora eu passo Não sei, pequeno Ou nada Não é pra não passar correando Ah Eu ia passar correando Que nem louco Que louco Ah, naquela hora eu tinha passado pra lá Agora eu já sou o que era pra cá Tinha que vir Tá, tô vivo aí Tá bom 204 Tomara que seja 200 No final tem que tirar a afta da língua dele Até parece que é uma afta Muito obrigada Não sei Eu sou vegetariana Ele fudeu a planta? O que aconteceu? Ah, eu preciso que ele não tivesse acabado Era só 150, cara Estou falando que essas fases desse mundo é muito louco Voltar à clareira dos sonhos Calma aí, gente Mas faltou uma fase aqui, né? Caramba, novo de tesouros Corregadio desbloqueado Em tempos Cara, a gente vai ter que repetir esse mundo aqui Só pra pegar o dente Voltou Voltou a conectar o dentezinho E eu vou botar isso nesse mesmo vídeo aqui E torcer pra que a fase seja bem pequenininha Não quero nem ver Vamos lá, Raimin Quero ver Dá um socão na cara Dessa porra desse baú Porque eu já tô ficando puto com ele Eu quero só ficar perto dele Já acho que eu quero aqui Ah, o pulo não pode ser alto Tá, tem que ter uma fase de pulo normal Ah, eu pensei que eu ia jurar Eu podia jurar que a mãozinha ia me segurar Eu não posso apertar o botão de pulo Com todo direito que eu tô fazendo O pulo agora tem que ser um pulo regulado Pulo pequeno Depois que eu fico com a minha alma atrapa Obrigado, mãozinha Pulei, meu pulo é muito atrapado Já? Já? O que? Um minuto de fase? Dois? Eu não vi Caraca, quase que eu botei essa fase no outro vídeo Nossa, ainda bem que eu vim aqui Três dentes Dentro de crânio Sei lá Raio de bagulho Gente Então é isso Conseguimos fazer a filozinha aqui Aparecer Sei lá Que raio de bagulho é esse O jogo tava tudo embolado Já não tô entendendo mais nada Mas no próximo vídeo A gente dá continuidade aqui A gente vai ensinar Um mundo musical aqui E provavelmente vai ter algum bicho Igual aquela planta ali Algum boss muito louco Pra gente enfrentar Mas somente no próximo vídeo Na verdade O próximo vídeo Não vai ter boss É um mundo Onde vai ter várias fases E a última fase Vai ter um boss Acredito eu E enfim De qualquer forma Não vai ser nesse vídeo Então é isso Obrigado por assistirem E até o próximo vídeo Valeu Tchau